Eu medo de perder-te, confesso Aonde estão seus olhos, quando não estão em mim? Aonde estão seus passos, se não chegamos ao fim? Eu voltaria, aonde te deixei Não queria que chorasse, chorei Aonde estão seus olhos, quando não estão em mim? Aonde estão seus passos, se não chegamos ao fim? Eu voltaria, aonde te deixei Não queria que chorasse, chorei Não queria que me perdoasse, não me perdoei Beleza galera, eu continuo aqui no palco da paróquia de Santo Antônio Pá da quadra Reabrindo hoje, flashback Agora está o Nino Oliveira lá, falei com o Nino agora há pouco Agora eu vou falar com ele aqui rapaz Zequinha Ribeiro, que eu lembro que Zequinha começou nessa quadra aqui Eu lembro do início que Zequinha começou nessa quadra aqui Show demais, a galera vinha lotada E não é diferente do que está acontecendo aí não Pessoal estão chegando, estão já lotando Porque Zequinha Ribeiro já é referência Referência de pedreiras na região do Maranhão hoje Pois é, como vocês estão vendo É o show mais agora Então assim, é uma honra poder estar de volta aqui Na quadra, onde foram realizados grandes eventos Houve um evento uma vez que a gente teve que fechar as portas, os portões Porque não cabia mais gente Então, depois de muita conversa, muita luta A gente conseguiu reativar a quadra novamente para eventos E hoje só felicidade, graças a Deus o público está chegando, está comparecendo E é isso aí, grande show É legal essa parceria entre os artistas de pedreiras Como por exemplo agora um talento novo também que tem surgido Há muito tempo que ele canta na igreja e tudo Mas agora surgindo também o MPB para a noite, para tocar junto E fazendo essa parceria hoje aqui com Zequinha Exato Aqui eu costumo dizer que a banda Zequinha Ribeiro é uma banda democrática E a gente costuma abrir as portas para os amigos Para as pessoas que estão começando O Nino Oliveira já canta na igreja, tem uma voz excelente É um grande talento Então tem que mostrar também, mostrar mais para o público Para o pessoal conhecer mais um pouco desses talentos que existem em pedreiras Tristela do Vale e região Muitos shows na região do Maranhão Zequinha e banda Graças a Deus, projeto Forró Vida de Solteiro Tocamos bastante agora no São João E Zequinha Ribeiro e banda também Com essa versatilidade do repertório dos anos 80 Hoje aqui realizando a noite do flashback Claro que mais tarde vai ter algumas coisas da atualidade Mas hoje priorizando as músicas que marcaram a época Que fez muita gente sofrer, apaixonar Beleza galera, olha Em breve Zequinha Ribeiro ao vivo aí No palco do Show Mais Tamo junto Não deixe assim seu nome, seu rosto e sua voz Outro dia Outro dia eu tive uma noite na plenote E se passou por um segura pela plenote E atrás da ti demais, perdi a decisão De confessar, de convencer Confessar, quero só você Sei que isso não tem importância Pra você não faz sentido Mas a mão te aumenta a distância E perdi o seu carinho Encontrei falando sozinho Sigo sempre sem destino Sigo sempre sem destino Pra te encontrar Pra confessar Pra confessar Pra confessar Pra confessar Pra confessar Pra confessar Que é só você A vida A vida Eu tenho dessas coisas A vida Eu tenho dessas coisas Eu tenho dessas coisas Só umas coisas aqui Existem tudo Eu tenho do amor Uma noite Certo eu me ver É melhor De nós Entrega você Pra ver Qualquer Feita A gente pode estar Pra confessar Confessar, te convencer Confessar, quero só você Confessar, te convencer Confessar, quero só você Eu 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 quero só você Quero você como eu quero Longe, eita rapaz Voltando aqui aos anos 80, meu filho Zequinha Ribeiro e Banda Só sucesso aqui na quadra de esforço Eu tô aqui com o Ildimar O Ildimar tá aqui ao meu lado Pra falar desse sucesso de hoje aqui A reabertura da quadra Chave de ouro Muito bom mesmo aí, sucesso total É um sucesso da banda A casa é cheia, graças a Deus É isso que a gente esperava, né O pessoal tão gostando Zequinha como sempre Animando o público Então é uma felicidade nossa Do nosso grupo Movimento Igreja Jovem Hoje tá promovendo esse evento E aqui a ornamentação Desde lá do início Eu particularmente amei E o pessoal tão gostando muito, né O pessoal tão gostando A entrada daquele túnel ali Aquela moto lá Então assim, foi ideia nossa E a gente se organizou E fazendo isso aqui Para o público Que é pra eles Isso aqui, esse show Sucesso garantido aqui E isso quer dizer que Vários outros eventos virão É o ano que vem Com certeza Depois isso aqui Foi o pontapé inicial A gente já vai estar Fazendo o outro O ano que vem Marcando a data pra ver O meu quarto tem que entorpecer 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 Seus olhos verdes no espelho Brilham para mim Seu corpo inteiro é prazer Tudo se faz sim Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Fico falando nas paredes Até doer Menino, menino É pequeno demais pra nós dois Vem toda cama que eu pulo Só pra você Só pra você Só pra você Beleza galera do Show Mais Eu tô aqui no meio do povão É rapaz Sabe que é o meu lado? Sinésio Um dos patrocinadores Um parceiro aqui Pra galera Pra realizar esse grande evento O que você tá achando do evento aí? Superando a expectativa Olha, nós resolvemos patrocinar Junto ao Ministério da Praça Esse evento que é De grande importância Na reabertura da quadra E a gente tá satisfez É uma felicidade enorme Estar aqui Juntamente com esse povo maravilhoso Ouvindo o Sérgio Ribeiro Curtindo aqui uma boa música É lembrando o passado Ah, nós precisamos disso Pra ficar sempre amando as pessoas Por isso que eu estou aqui Ao lado da minha esposa Lembrando o passado O tempo de namoro Ah, claro Evidente Valeu, continua comigo aqui Continua comigo aqui Eu vou conversar, rapaz Olha Fazia tempo Fazia tempo que eu não conversava com ele Fazia tempo que eu não via ele por aqui Vereador Paulo Cicó Fica de pé pra conversar comigo aqui Engenheirinho Pode ficar sentado Pode ficar à vontade Olha Você que é um dos Um cara que apoia sempre os eventos aqui Da nossa paróquia E mais um grande evento aqui Sucesso total Buscando aí as músicas do passado É, com certeza Não só apoio Mas como faço parte também desse grupo, né Um grupo maravilhoso Um grupo que a gente Tem uma longa caminhada, né Fazendo parte É, é um ciclo de amizade muito forte Que une esse grupo E a prova disso é um evento como esse, né É, um evento como esse Ele é fruto dessa união Desse trabalho Dessa dedicação E de todos que fazem esse grupo, né Que é o Ministério da Praça A Igreja Jovem E isso é fruto, né Um evento bonito Um evento belíssimo, né E a gente tá aqui usufruindo Dessa maravilha, dessa festa, né Depois de seis anos Abrindo aqui com chave de ouro Reabrindo com chave de ouro É, Idelbrando Inclusive, agora há pouco Eu falava com o meu amigo Sinésio Que a minha A minha vida na política Durante todo esse tempo De vereador Essa quadra, pra mim É uma grande marca do meu trabalho, né Porque é uma riqueza Que os nossos jovens têm A nossa paróquia tem E todos que usufruem dessa quadra, né Porque realmente é um ambiente É um espaço de lazer É um espaço esportivo E de lazer ao mesmo tempo Que nos proporciona Eventos e atividade esportiva Como nós tivemos agora A realização da Copa Flerma do Vale Que foi um sucesso grande E eventos como esse E outros que virão Com certeza só nos traz alegria Mais um grande evento aqui E você apoiando esse evento também Reabertura da quadra de esporte Da paróquia de Santo Antônio de Pado Pois é Eu achei muito bonita a organização Do Ministério Jovem Eu agradeço pelo convite Que eles me convidaram E eu tô achando que Tá muito organizado Muito bonito o evento Bastante Muito organizado Que eu nunca nem vi desse jeito O que você acha aí O pessoal resgatando lá Dos anos 80 Trazendo o sucesso E fazendo essa entrada aqui Que ficou Essa ornamentação Tá bem Chocante Eu acho bacana o repertório do Zequinha É muito bonito O repertório E o pessoal da organização Tanto parabéns Galera no show mais Eu continuo conversando Com a galera aqui Que tá tomando uma cervejinha gelada Curtindo o Zequinha Ribeiro E ao meu lado O secretário de infraestrutura De Trisela do Vale E também apoiador Desse evento Da reabertura aqui Da quadra de esporte Com certeza É uma festa bem organizada Aqui pelo Ministério da Praça Com grandes patrocinadores Tá aí vereadores Muita gente participando Uma festa bonita Um apoio total Do prefeito Fred Maia A gente tá aí Curtindo essa brincadeira Numa boa Todo mundo Relembrando Os velhos tempos Os anos 80 O tempo de namoro Com certeza Isso é umas músicas boas Pra gente curtir a festa Até as 4 horas da manhã Isso aí Tá aí prosseguindo Tomando uma cervejinha gelada Com os amigos e tudo Tá lotado, rapaz Vamo! Menina, bem-vindo Você tem um jeito Cheiro de você E toda a noite No meu quarto O que aconteceu O que aconteceu O que aconteceu É, 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 é Meio tempo de no meu quarto Ela vai subir Eu ouço faces na escada Eu vejo a porta abrir Você me não fez de onde Eu sempre me amar Eu não sei qual o seu nome Mas eu preciso chamar Mas eu preciso chamar Mas eu preciso chamar Eu não sei qual o seu nome Eu não sei qual o seu nome Eu preciso chamar Eu sei qual o seu nome